Oh, cupido, vê se deixa em paz É um coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já que aceito tanto solução Ei, ei, é o fim Oh, cupido, vá longe de mim Eu dei meu coração a um belo lamar Que prometeu me amar e me fazer feliz Oh, cupido, porém ele me passou pra trás Eu vejo que gostou e meu amor não tinha Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vá longe de mim Oh, cupido, eu vi um coração Pensado de chorar A flecha do amor Só traz a angústia e a dor Mas não, cupido, um coração Não quer saber de mais uma paixão Oh, cupido, por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Ei, ei, é o fim Oh, cupido, vá longe de mim Ei, 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 ei Tchau, tchau. 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 Já é tarde. Bom dia, mundo. Tava sonhando com o João. Vamos chegar atrasadas na missa outra vez. Um sonho bom? Tchau. Quer dizer, coitado João, afinal não dava nada certo. E o vovô? Ficou até a tarde fazendo aquelas gravações lá. Esse velho tá ficando maluco. Não fale assim do seu avô meu. Pecado. Pecado contra três ou quatro mandamentos. Puxa, sem contar os da igreja. Sacrilégio, sacrilégio daquele. Tá aberta. Entra. Bom dia, madre. Vamos me chamar? Sente-se, irmã Consuelo, por favor. Algum problema, madre? Eu pensei que já tínhamos resolvido tudo. A parte disciplinar, a parte religiosa. Enfim, todas as de praxe. Por sorte, irmã Consuelo. Por sorte. Eu vi isso aqui. Sabe o que é isto? Parece um livro. É um livro. É. É um livro. De que, irmã Consuelo? Ciências naturais do terceiro normal. E quem é que dá aulas de ciências naturais para o terceiro normal? Eu. Sempre fui eu. E quem foi que indicou este livro de ciências naturais para as alunas do terceiro normal? Naturalmente que fui eu, madre. Mas eu não estou entendendo onde quer chegar. Quero chegar à página 19. 19. 31. 19. O que é que tem aí na página 19? O corpo humano. Num. Num. Da cabeça aos pés. De homem e de mulher. De frente e de costas. Amanhã a senhora vai mandar arrancar todas as páginas 19 de todos os livros de todas as alunas do terceiro normal. Só isso. Não. Só isso. É. Estou aqui ouvindo as gravações de ontem à noite. E como que é? Coloca tudo numa bandeja e traz aqui. Acho que consegui. Tem um barulhinho qualquer aqui que eu acho que é. Ai, a senhora tá tão nervoso. Tá com sistema nervoso. Fica aí ouvindo essas gravações que Deus me livre. Tão esquisitas. É, pois eu fico sabendo que eu acho que é muito mais esquisito ficar escrevendo mais de dez cartas por dia pra gente que você nem imagina quem seja. Saí de Albuquerque? É. Ou você pretende passar o resto da sua vida aqui? Não sei. Eu queria estudar jornalismo, mas meu pai... E eu? Terminei normal ano passado. E eu te pergunto, o que que eu faço? Casa comigo? Ah, tá. E vamos morar debaixo da ponte, viver de pão e água. Até que não é má ideia. Mas sair pra aí pra onde? São Paulo, Rio, Paris. Você não tem vontade de conhecer estrangeiros? Sei lá. Ah, que não dá mais, João. Veja o caso da mamãe. É desquitada. Falam dela. É chato, né? É, não liga. Não dá bola. Sabe o que que eu preciso, João? De um motivo. Um só motivo. Uma motivação. Isso, uma motivação. Arrume minhas malas e ó... Pernas pra que te quero. São Paulo. Andar na rua sem ninguém saber que eu sou filho de Dona Olga, sabe? Não é? E eu? O que que tem você? Você vai pra São Paulo e eu? Mas quem é que você tá te segurando? Vamos juntos. Ah, não sei. Sabe? São Paulo, garoa, aquela correria... Mas lá você é livre, João. Eu nasci aqui, Maria Tereza. Eu gosto daqui. Ah, e vai morrer aqui. Pode ser. Você falando assim é simples, né? Você pensa que é fácil ganhar vida em São Paulo? Vai fazer o quê? Ser secretária, dar aula? Sei lá, João. Também não é assim, né? Eu não vou amanhã. Talvez eu não vá nunca. Eu tô só falando, fazendo plano bobo. Imagina São Paulo. Sonho de caipira do interior. Esquece, João. São Paulo. Os horários prontos? Tudo pronto, Pai Batista. Tem algum probleminha aqui com as séries do ginásio, mas assim que a gente tiver um horário de educação física fica tudo normal. Igreja, refeitório, teatro, sala de aula... Tudo pronto. É, acabou-se a paz, Padre Almirimbo. Amanhã os demônizinhos estarão todos de volta. Todos. Só quero saber a que horas eu vou poder rezar o meu breviário em paz por esses corredores, como fazia durante as férias. Cadrezinho depois do jantar. O bom rio. Sim, Padre Batista, não sei. Mas às vezes eu tenho vontade de voltar pras missões. É, por causa. Os índios bororotes, aquelas festas bonitas. Aquele verde. Pescado. Nossa missão é aqui, Padre Almirimbo. Nossa missão aqui tá acabando, Padre Batista. O senhor vê o terceiro científico? Dez alunos. E dez alunos por quê? E agora eles preferem fazer o terceiro científico em São Paulo, junto com Clorifinho. O que me preocupa é que no primeiro ginasial tem só cinco. Cinco, Padre Almirimbo. Há dez anos, só no primeiro ginasial desse colégio, tínhamos quarenta alunos em cada classe. Só na fanfarra tínhamos mais de trezentos. Quando tocava Saudades no Matão, a Avenida 7 de Setembro parava para olhar. Mais do dobro do que temos agora, só na fanfarra. Talvez se... Se a gente pudesse mudar um pouco a disciplina... Padre Almirimbo. Há mais de cem anos que temos as nossas normas e não vamos mudar uma vírgula. O Bosco sabia o que fazia. Conhece? Não. Nunca vi mais gordo. Parece policial de filme americano. O ladrão de banco. Vamos lá... Tipo... reservation 좋아요 Eu vou atacar cada vez melhor, hein? É isso, seu Guilherme. O senhor é um viúvo. Pois é, Davi. Glória, Pátria, Filho, et Espírito Santo. Siculter et in principio et nunc et sempre et in saecula saeculorum. Amém. Idi eleison. Idi eleison. Preciso falar com você. Idi eleison. Idi eleison. Vem a morte, seu Guilherme. Idi eleison. Idi eleison. Vai, vai. Cristo eleison. Idi eleison. Eu me levanto. Idi eleison. Idi eleison. Pensa que eu não sei. Idi eleison. Glória, excel, si, eu et in terra parso a minimus bona e voluntatia. Quero dizer que vamos todos ao baile de Filipe Pérez. Todos nós e mais a Betina que vai chegar do dia. Aquela minha prima que eu te falei, pô. Ah, o papai tá pensando em trazer a Celi Campelo pra fazer um show no clube. Que ótimo. Verdade, seu Guilherme? É, eu acho que é a melhor maneira de se conseguir dinheiro para fazer as reformas do clube, se tudo der certo, né? Estou pensando em trazer o Carlos Gonzaga, o Juca Chaves e estou entrando em contato com o João Gilberto também, né? Bom dia, Sr. Siqueira. Bom dia. Já recebeu o alvará para o baile? Assinei ontem na delegacia. Já, obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, a gente vai até o colégio ver se já saiu o horário. Passo depois na tua casa. Legal? Bom dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Amém. O que é isso? Eu te amo o resto da minha vida! Mãos ao alto, Beatriz! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! O que é isso? O que é isso? Eu te amo o resto da minha vida! Inglês. Ah, sim, sim. Você não pode imaginar, Delight. Conta, menina, conta que eu não aguento de curiosidade. Aquele que ouve o presidente do club, pegando na mão da disquetada, diante da imagem de mais de 20 santos, na missa, nas costas do padre. Ai, pecado, pecado! Dizendo coisas indecorosas no ouvido. Ai, minha larga, você sabe de tudo, hein, danadinha? Ah, eu sou como uma Gazeta Esportiva. Se não deu, ninguém sabe o que aconteceu. Rodinho, eu acho que nós vamos ter que ficar mais tempo do que eu esperava aqui nessa cidade, sabe? É, por favor. Podiam me informar onde é que fica o colégio, Nossa Senhora Auxiliadora? Vai se matricular? Olha aqui, seu engraçadinho. Eu tenho idade pra ser seu pai, ouviu? O que é isso? Pode brincar? Eu só queria saber se é esse o caminho. Vai seguindo reto aí que o senhor acha. Ah, obrigado. Pô, também não precisava, né, Menderich? É isso mesmo, ninguém manda ser foraceiro. É que vocês andam lendo muito CD. Vamos logo, senão a gente acaba chegando atrasado. A gente acaba chegando na hora do almoço dos padres. Vai por a rádio no ar, Belchor? Olá. Neste momento, a sua, a nossa, a vossa Albuquerque, Rádio Clube Prefixo BY66662, põe no ar, telefone pedindo bis. E sob este prefixo inconfundível, A voz que vos fala é de Belchor Neto, locutor eclético. E vamos então ao nosso primeiro telefoneiro. Alô? Alô? Fala, Belchor Neto, locutor eclético. Como é o seu nome? Meu nome é Diana. Lindo nome, Diana. E o que você deseja ouvir? Eu queria ouvir Bessa Memúcio. Eu queria dedicar essa música ao meu noivo que está em Pirajuí, como prova de muito amor, e também ao meu irmão e Leonel, como prova de muito afeto. Pois, muito bem, Diana. Você vai ouvir. Mas antes, uma mensagem dos nossos patrocinadores e o nosso indicador cinematográfico. Vista Fosfam. Vitamina B1, B2, B6, PP, cálcio e fósforo. O tônico dos cérebros, o tônico do coração, o tônico dos músculos, o tônico dos nervos. Frigider, agora com dois pés a mais, indica para você o filme de hoje, no cine Albuquerque Palace, o palácio encantado da região. Amores clandestinos com Sandra Dee e Richard Egan. Dois jovens encontram o verdadeiro paixão do desejo. E agora, minha querida Diana, você vai ouvir o seu pedido para o seu noivo em Pirajuí. Besame mucho. Besame, besame mucho. Como se fuera esta noche la última vez. Ah, eu nunca vi coisa igual. Raul usando o mesmo vestido na Missa das 10 pela terceira vez nessas férias. E daí? Daí é que é muita falta de elegância da parte dela. Ah, mas acontece que ela não é uma das 10 mais elegantes como a senhora. Mamãe, Missa é lugar para rezar, não para desfilar. A das 10 não. A Missa das 10 sempre foi desfile de elegância. Vamos acabar com essa conversa idiota. Me passa o bicho que eu tenho que ir na delegacia. Ah, meu amor, mas nem aos domingos você esquece que é delegado. Eu tenho que receber um praça louco. Ele vem com uma recomendação especial do secretário particular do Alemã de Barro. É para acabar com a algazarra nessa cidade. Ouviu, Glorinha? Hã? O que é? Mas aí, André. André, por favor. Com licença. Agora, tenha bondade. O senhor vai nos desculpar por incomodar o seu domingo, mas o assunto é da maior importância para a cidade, para a região, para o Estado e até mesmo para o Brasil. Um pouco difícil de acreditar nisso, porque as autoridades não nos dão atenção desde... Desde 1956, quando houve um crime horrível por aqui. Eu era vereador nessa ocasião. Mas, por favor, tenha bondade de sentar. Muito obrigado. Irmãos, que eu saiba, não houve nenhum crime por aqui agora. Não se trata disso, doutor Aquino. Aqui está o meu cartão. Eu sou da Petrobras. E tenho a incumbência de informar-lhe que, possivelmente, nós não temos ainda certeza, esta cidade flutua sob o mar de petróleo. São Paulo? É, a Maria Tereza estava falando hoje comigo da gente sair de Albuquerque e ir para São Paulo. Os dois juntos? Não, pai. Que isso. É que a gente termina um científico este ano. Quer dizer, o que a gente resolver fazer depois é para sempre, né, pai? Meu filho, São Paulo é uma faca de dois gumes. Aliás, toda cidade grande é. As pessoas estão se comendo por lá. Mas ficar aqui no interior fazendo o quê? Fazendo o quê? Trabalhando, criando filhos. Ah, eu quero trabalhar num grande jornal. O jornal nunca deu dinheiro para ninguém, João. Você precisa de uma profissão, de uma segurança. E nisso, cidade do interior é muito melhor. Veja eu, por exemplo. Eu aqui sou alguém, meu filho. Eu sou presidente do clube. Sou funcionário do Banco do Brasil. Todo mundo me conhece. Eu sou muito respeitado. É, mas a dona Olga, mãe da Maria Tereza, não é. O filho é muito diferente. Pai, tem certeza? Que besteira ficar falando sobre isso, João. Seu futuro que decide é você. Agora, eu, se eu fosse você, prestava concurso para o Banco do Brasil. E ficava 35 anos esperando pela aposentadoria. Nada mais justo. Futuro garantido. Agora, beijo. Beijo. Calma. Nem que seja na cara. Pode apitar. Incite de Zacatari. Lembre-se que você é uma autoridade. Pode prender. Seja filho de quem for. Filha de Maria ou Freda? Perfeitamente, doutor. Isso é mole. É moleza, doutor. Moleza. Agora, eu vim de São Paulo para cá pensando em enfrentar bandido, não é? Se o pessoal fala que essa gente do interior é fogo. Essas coisas, não é? Aí o senhor me manda vigiar o namorado, não é? Bem, por enquanto. Eu tenho outros planos para você. Por enquanto, você fica na praça que eu... Alô. Ah, como é que vai, doutor Aquino? Prefeito. Como é que é? Petróleo? Petróleo? É, petróleo. Papai disse que vem uma porção de americanos aqui para Albuquerque. Estão todos a Petrobras. É bom porque movimenta a cidade. É, mas eu acho que ele não está querendo muita movimentação, não. Agora, vai ter um guarda lá no jardim, que a gente não vai poder nem mais chegar na mão. Ele é de São Paulo, cara. Troço de Japão, não é? Agora que acabaram as férias, aqui começam as novidades. Amanhã chega a Bettina, aquela minha prima que eu te falei do Rio. Vim fazer uma pesquisa aqui em Albuquerque. Ela vinha hoje, mas se telefonou. Mas sobre o quê? Petróleo? Que nada. Ela é uma chata, solteirona. 23 anos, uma solteirona. Eu acho que ela já tem pra titia. Não fala-se da sua prima aqui, certo? Ela é muito boa. É, eu só estou elogiando o que que tem. Mas o pai é que não vai gostar desse negócio de petróleo. Mas o que é que o clube tem que ver com isso? Nada, mas é que o velho estava a fim de sair pra prefeito nas próximas eleições, né? Se acharem petróleo agora, o prefeito vai ficar prestigiado, moro? Quem ele apoiar, ganha. Mais de uma nada, não? Não, não. Muito obrigado. Eu já vou indo mesmo. A gente se vê no bairro, então. Entendeu tudo, seu Miguel? Tá tudo muito bem claro, dona Mara. Então repita. De manhã, assim que começa a aula das meninas, eu pego o carro e fico por aí passeando. Passeando não. Vigiando. Isso. Vigiando pra ver se não tem nenhuma menina matando aula. É, e se encontrar alguma, anotar o horário, o lugar, a roupa, se estava ou não de uniforme, principalmente a companhia. A companhia que é importante. O senhor deve conhecer aquele ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É, é, é. Na parte da tarde, já sem o carro, eu fico andando por aí pra ver se tem alguma menina de uniforme. É. Fora do horário das aulas, é expressamente proibido o uso do uniforme escolar. O senhor pode imaginar, não é? Se alguém vê uma dessas meninas por aí de uniforme namorando, nunca vai dizer, olha aí a filha da fulana de tal. Não. Vai dizer, olha aí a menina do colégio das freiras. Entendeu bem? Sim, dona Mara. Então é a mesma coisa. Anotar o lugar, com quem e aonde. Agora venha comigo que eu vou lhe mostrar o carro. Irmã Consuelo, eu sei que aqui dentro eu sou apenas a nova professora de português. Então eu tomei assim, gente, eu não sei se eu tenho o direito de... Aqui nós sempre agimos em conjunto, irmã. É alguma sugestão que gostaria de dar, alguma coisa que fosse de interesse do colégio? Sim. Quer dizer, na minha opinião é... É sobre o caso do seu Miguel. Caso do seu Miguel? Eu não estou sabendo de nada. Bem... Assim, especificamente, não tem nenhum caso. É que... Na minha maneira de ver as coisas, a própria existência do seu Miguel já é um caso. É... A irmã está querendo dizer que seu Miguel não deveria existir? Não, não foi bem isso que eu quis dizer. O que eu... O que eu quis dizer é que... Hoje em dia não deveria mais existir gente assim como seu Miguel. Eu não estou entendendo. O que eu quero dizer, irmã, é que... Eu acho que as meninas não deveriam ser vigiadas. Nós é que deveríamos explicar pra elas o que significa perder uma aula. Isso da nossa parte. Por outro lado, aceitar um trabalho desse... Sei lá, eu... Eu não acho certo. O colégio tá pagando pra um homem ser... Ser traidor. Obrigada pela sua cooperação. Tchau. Tchau. Come on, let's twist again, wild to kill a summer Come on, let's twist again, let's kill a hill Come on, twist again, twist the time, it's here Atenção, um minutinho só, uma notícia muito importante Como presidente do Albuquerque Tênis Clube, eu queria agradecer a presença de todos vocês Neste baile de fim de férias, animado pelo sensacional Zezinho e seu conjunto Queria agradecer a presença dos rapazes, moças e senhoras-mães que sempre nos prestigiaram Obrigado, obrigado Queria também prometer em nome da diretoria a reforma da nossa sede social ainda para este ano de 61 E trazer grandes artistas do rádio e da televisão Para vocês então, uma boa volta às aulas E por enquanto, música, muita música O que ele queria com a senhora? Não tenho a minha ideia, sissão Eu tenho Para a senhora se arrumar assim, toda arrumadinha, eu acho que a senhora está pensando umas coisas Bobagem, sissão Quando um duvo e uma desquitada se encontram, sai de baixo É igual a água morra abaixo e fogo morra assim Ninguém se cura Pai, o senhor está sabendo do negócio do petróleo? Estou assim, mas se ele vem com petróleo, eu vou por Sely Campelli, Carlos Gonzaga, João Gilberto E se possível, contrata até o Frank Sinat Legal Petróleo o que, meu filho? Petróleo na Bahia Isso aqui é chão para café Como é que esse pessoal do Rio vai se esmaque e aqui embaixo tem petróleo? Esquece isso, vai Cuidado com essa curva livre É, pai O que vocês viram em mim, gente? Tomar um ar A senhora não vai querer que a gente fique aqui tomando chá de cadeira, vai? Caniço, caniço, vem cá, vem cá, vem cá Você tem um cigarro aí? Só dou se você dançar comigo depois Eu danço, eu danço Que marca que você tem aí, hein? Luiz Quintos Ai, podia ser ministro, né? Tá pensando que eu sou rico, né? Peguei no flaga, ninguém se mexe Será que não vão reparar, senhor? Nós dois sentados juntos Ora, Olga, aqui todo mundo sabe que meu filho namora sua filha Cidade pequena, o senhor sabe como é? Bobagem Mas é sobre sua filha, a Maria Tereza, que eu quero conversar Sobre ela? O senhor quer dizer sobre Maria Tereza e o João? Mas ninguém me avisou de nada Será que eu vou ser sempre a última a saber? Não é sobre eles, é sobre ela Eu venho observando muito a Maria Tereza ultimamente Linda Ela sabe se cortar, se trajar É muito puta Aliás, não é só ela que eu venho observando A senhora também Foi bom o senhor tocar nesse assunto Eu vim convidar a Maria Tereza para ser candidata à missa ao governo E representando o nosso filho Miss? A Maria Tereza? Onde é que se meteram aquelas duas? O doutor Siqueira Tem um cabo lá fora querendo falar com o senhor Mandou dizer que é urgente Pois é, senhor Você pode ficar por aí Vê se localiza a Glorinha Pô, eu peguei um casal desavergonhado Se esfregando aqui na esquina Olha que estão Estão ali no jeep Eu augemei para não fugir Eu peguei um casal desavergonhado Se inscreva no canal. Vamos dançar? Com licença. Dançar eu? É você. Mas é aqui. Eu acho que ainda sei dançar. Vou me chamar. Olha lá o resultado. Depois você resolve isso. Eu acho que o Carniço vai ser preso. Dane-se! O que esse cara tá pensando que é? Só porque é do Rio, é? Eu acho melhor a gente parar. Por quê? Por quê? O meu namorado. O que é que tem? Nós estamos já dançando? Eu sei, mas é que aqui é assim. Namoradinha fica brava. Não fala assim. Me leva pra mesa, por favor. Mais tarde, tá bom? Eu acho melhor me levar agora. Tá bom, eu te levo. Maria Tereza. Como é que você sabe meu nome? Um passarinho me contou. Meu nome é Ricardo. Me leva pra mesa, senão eu vou sozinha. É bom, eu levo. Não precisa ficar nervosa, não. Obrigada. Você me dá teu telefone? Até logo, Ricardo. O cara da capital aqui pasta, hein? Tem as chaves? Calma, Fidelis. Solte as algemas. E você, apague esse cigarro. Vai lá dentro. Chama sua mãe. Nós vamos pra casa. Depois a gente conversa. Doutor Siqueira... Eu queria que o senhor soubesse... Cala a boca. Amanhã... Passe a uma hora na delegacia. A gente conversa. Vai, vai, vai. Circulando. Circulando. Todo mundo vendo eu com cara de palhaço ali parado. Não ouve nada demais. Como é que não ouve? Você é minha namorada ou não é? E por que o senhor sou namorada eu não posso dançar com mais ninguém? Claro que não. E por que não? Por que não? Ah, mas me explica. Nós estamos namorando não faz mil meses. Podia ser até um dia. Pois é. Se fosse em São Paulo não seria assim. Você fica preocupado com o que as pessoas possam dizer, com o que vão comentar. Não é nada disso. Você devia ter dado tábua nele. Olha aqui, João, eu não fiz nada de mal. Eu sei. Sei lá. Fiquei consciente. Só isso. Olha lá, mamãe e seu pai. Estão conversando tem bem uma hora. Não muda de assunto, não. Não. Pra mim esse assunto tá encerrado. Mamãezeta é bombril no cabelo. Bombril? É. Coloca dentro do cabelo assim pra armar. Mas alguém tem que ser amiz. De repente esse alguém pode ser uma pessoa muito próxima da gente. É como loteria. A gente nunca conhece quem ganha, mas de repente pode ser a gente. Mas aí eles vão ver a nossa foto na revista e vão pensar com raiva. Claro. Francamente eu não sei o que ela pensa. Afinal quem vai ser Miss é ela. Eu sou só a mãe. Essa mãe da Miss é tão importante quanto a Miss. Ela que viaja, escolhe os vestidos, que acompanha a moça. Além dos prêmios que ela ganha, hein? Olha, se ela for eleita Miss Albuquerque, ela vai pra São Paulo pra concorrer ao concurso de Miss São Paulo. Se ganhar Miss São Paulo, ela concorre Miss Brasil. E Miss São Paulo de saída, mas de saída ganha um Dauphine zero quilômetro. O senhor já está conhecendo o Miss do Estado todo? Não só, Olga. Ela tem condições pra ser Miss Universo. A gente precisa acreditar. Ter fé. Pé e esperança. Eu vou falar com ela amanhã cedo com calma. Ela é quem me cita. O senhor me telefona de tarde. Bom prazer. Bom prazer. Como é que é? Ele pediu a senhora em casamento? Sim. Ele veio falar comigo sobre outros negócios. Assunto de gente grande. Negócios, é? Eu sei muito bem que negócios são esses. Você só pensa nessas coisas, né, menina? E tem coisa melhor, Tetê? O senhor Guima veio falar comigo sobre a Maria Tereza. Eu? Espero que meu pai não tenha vindo se meter no nosso namoro, hein? Fazer planos. Não, é sobre um outro assunto, João. Falar de mim? É. Mas não é nada grave. Depois a gente conversa sobre isso. Ah, conta de uma vez, meu pai. Se eu estou dizendo que é melhor a gente conversar depois, é porque eu sei o que estou falando. Não fique preocupada. Não é nada grave. Ele veio... Ele veio apenas fazer um iludio pra você. Só isso. Ele gosta muito de você. Tá bem. Quem mandou se meter com a filha do delegado, não é? Começa não, hein? Não começa não que eu já estou picado da vida com você, tá legal? Eu fui acender um cigarro pra ela. O cara apareceu de trás do muro que nem um lobisomem, deu um apito e não deu nem tempo de eu me defender. Agora eu vou ter que ir lá na delegacia dar explicações. Ah, não se preocupa não com isso, Canilson. Que a gente leva cigarrinho pra você e revista de mulher pelada. É, pra relaxar, hein? Falou com coroa? É, nem vai adiantar. Não sei como ele é. Sei até o que vai dizer. Terno e gravata sempre. Você já está cansado de saber que não pode, João? Vai lá no Arbonia, no São Paulo, no... Não precisa ir muito longe. Vai no Campinas Tênis Clube. Vai lá, vai. Mas, pai, lá é frio, tem garoa. Já se viu via o clube sem paletó e gravata. Mederic naturalmente vai vim de banhão vermelho e as meninas de calça comprida. E você acha que o bispo vai deixar? Enquanto for presidente é paletó e gravata. Tem muito respeito. Final de contas é aqui que se reúne a melhor sociedade obuquerquense. com petróleo ou sem petróleo. Escorregueiro. Bem-vindo ao buquerque. Colega, não liga. Só o Playboys. Ai, meu Deus. Onde é que está a minha bala, Piper? Armando, agora chega, Armando. A coitada já fumou mais de um maço, Armando. Não se meta, Marinha. Vai fumar dois maços inteiros até vomitar tudo. Onde é que já se viu moça de família fumar? Ainda mais na rua. O que que me vão dizer? Eu posso passar pra outro? Posso? Não. Dá mais uma tragadinha na bituga. Ai, não. Isso. Tá chorando por quê? Não gosta de fumar? Ai, Armando. Reclama ou não reclama? Vai, chora. Quer fazer o favor de parar de chorar? A coitada deve estar passando mal, Armando. Tá sentindo mal, minha chora? Não. Tá com enjoo? Não. Então para de chorar feito criança e fuma! Sabe o que que é, mamãe? Essa não é a marca de cigarro que eu fumo. Sabe o que o Sr. Guilma queria ontem? Não tenho a menor ideia. Te convidar pra ser candidata a Miss Albuquerque. E o Sr. Guilma? Eu. O Sr. Guilma tá ficando louco, não é? E eu pensando que ele queria falar com a senhora. Eu também. Minha Nossa Senhora, e o que que a senhora disse? Ué, eu disse que você é que tem que pensar. Se você achar que vale a pena, você é quem sabe. Essas coisas tem que pensar muito, minha filha. É um compromisso que tem que ir até o fim. Você sabe o que são essas coisas. Se você começar, tem que ir até o fim. Até o fim? É. Se você for eleita Miss Brasil, você vai ter que ir pros Estados Unidos. Estados Unidos? Minha Nossa Senhora! Mas calma, mamãe. Tem minha iluminatória. Mas as medidas, mãe? Será que tem as medidas certas? Quanto que Miss precisa ter de coxa, cintura, busto? Tom, você não conta? Será que eu tenho tudo isso? Cultura! Depois a gente vê as medidas da Marta Rocha. Tira aquelas duas polegadas a mais e pronto. Mãe, estou nervosa. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Eu estou ficando fria. Eu acho que eu vou ter um troço. Está subindo um friozinho por aqui. Ai, vem aqui, minha filha. Descansa. Ai, meu Deus, espera que eu vou buscar um copo de água com açúcar. Elaide? Ah, quem é a minha de ser? Existe outra pessoa aqui nessa casa? Você sabe que eu não sou? São seis horas da manhã. Você já soube? Eu não sou de nada o que foi, hein? Ai, conta, você também está sabendo de tudo, hein? Conta logo, cafetinha. Sabe o Guim, aquele do clube? Ai, aquele viúvo? Pois, ele descobriu petróleo embaixo da sede do clube. Pediu a mão daquela disquetada chamada Oca. E vai ser candidato a rei do café. Ai, quem diria, hein? E o pai dele parece que vai ser internado. Está louco? Esclerosado? Coitado, quem diria? Ser miss, casar com um príncipe encantado, lindo e curto. Mas isso como a gente é criança, né? Como aquelas coisas de brincar de boneca, mais ou menos. É um sonho. Mas, de repente, eu sou convidada a ser miss. Ai, esquisito. Ai, 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 meu Deus. E se não, eu tremer as pernas, mãe? Ah, não, 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 eu não quero não. Eu sei como eu sou. Ai, Maria Pires, mas vai ter ensaio e tudo. É tudo muito bem organizado. Professor de etiqueta, de elegância. E depois, se você ganhar, se você for eleita, miss Albuquerque, a prefeitura vai pagar tudo, até o vestido longo. Não comece com bobagem. E se eu tropeçar? E se eu despencar lá de cima? Ai, você é desclassificada e a gente volta pra casa. Mas você já ouviu contar de alguma miss que despencou lá de cima? Despencar, não. Ora, minha filha, você é quem sabe. Eu não quero influir em nada. Vocês já têm 19 anos, né? E o que você decidir, eu vou atrás. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que sim. É uma maneira, mãe, é uma maneira. Maneira de quê? Tá a gente sair dessa cidade, mamãe? Oh, cupido, vê se deixa em paz Oh, cupido É um coração que já não pode amar Oh, cupido Eu amei há muito tempo atrás Oh, cupido Já quer ter que tanto solução Oh, cupido Ei, ei, é o fim Oh, cupido, vá longe de mim Oh, cupido Eu dei meu coração aonde a lua mate Que prometeu me amar e me fazer feliz Oh, cupido Porém, ele me passou por atrás Oh, cupido Eu vejo rico sou e meu amor não guiei Oh, cupido Ei, ei, é o fim Oh, cupido